Hoje nós vamos nos divertir com essas ponteiras, pessoal. Olha que gracinha! Feitas com retalhos de EVA. Oiê! Tudo bem? Estamos de volta aqui no Tia Linha Bíblia. E hoje nós vamos fazer essa ponteira de tirinha, gente, de EVA. Olha que fofinho! E se você é novinho por aqui, por favor, já se inscreva no nosso canal pra você não perder as nossas dicas. Se você trabalha com criança, aqui no nosso canal nós falamos da Bíblia, mas também ensinamos muitos mimos fofinhos pra você fazer para as suas crianças. Você também pode fazer pra vender. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Esse vídeo não vai ter molde, pessoal. Você mesmo vai fazer o seu próprio molde. Beleza? Tá super fácil o conteúdo da gente. Não se esqueça, pessoal, de se inscrever lá no Instagram da Tia Linha também. Tia Linha Bíblia. Lá você consegue falar com a gente. Tá certo? Beleza? Então vamos lá, gente, pro nosso passo a passo de hoje que tá fofinho. Pra confeccionar a nossa ponteirinha nós vamos precisar de uma moedinha pequena ou algum círculo pequeno que você tenha. Um pompomzinho, tá? De algodão. Comprei em casa que vende material para artesanato. Esses olhinhos aqui. Se você não tiver moedinha ou achar que a moedinha vai ficar grande demais, você pode usar os olhinhos como medida. Tá bom? Nós vamos precisar também de duas pecinhas de EVA 7x15 e 5x5. Tá bom? Nós vamos precisar também de um pedacinho de EVA branco, um pretinho e um com glitter da cor que você desejar. Se essa cor for verde, esse aqui vai ser verde. Mas, na verdade, fica ao seu critério. Eu fiz assim, que eu achei muito fofo. A cola permanente, mas você pode usar a cola que você já está acostumado aí pra colar o EVA. Tesourinha ou estilete. Bora começar? Nós vamos começar por essa pecinha. A gente vai pegar um lápis. Vamos posicionar ele aqui em um ladinho. A gente vai enrolar ele até a pontinha encostar no EVA. Nós vamos pôr a cola. Vamos enrolar. Segurar um pouquinho até ele colar. Tirou. A gente vai deixar essa emenda aqui pra trás. Vamos botar um pouquinho de cola aqui dentro. E vamos apertar aqui. Agora que está coladinha, a gente vai cortar essa bordinha. E vamos separar ele aqui. Com essas pecinhas aqui, nós vamos marcar mais ou menos no centro. E vamos colocar um pinguinho de cola. E vamos colar uma pecinha na outra. Agora a gente vai calcular mais ou menos aqui no meio. E vamos passar aqui uma linha para nos auxiliar na hora do corte. E vamos cortar tirinhas até chegar ali na linha. Quanto mais fininha, mais bonitinho vai ficar. Agora vamos cortar o outro lado, sem deixar o corte passar direto. E ficou assim, gente. Agora nós vamos pôr a cola aqui no meio, onde nós fizemos a nossa linha. E vamos enrolar bem apertadinho. Vou dar uma acertadinha. Se você tiver alguma linha aí na sua casa, vai ser bem legal. Se você não tiver, não tem problema que vai dar certo do mesmo jeito. Você vai procurar o meio aqui, procurar o meio aqui e abrir e amassar, tá? Mas antes disso, eu tenho uma linha aqui, eu vou usar ela. Ela é uma linha de crochê, mas pode ser qualquer linha. Qualquer barbante, tá? Eu vou apertar aqui no meio. Ele já vai abrindo. Ó. E eu vou amarrar. E eu vou amarrar. Já vou cortar. E aqui em cima da linha, a gente vai passar a nossa cola. Vamos pegar essa pecinha e já vamos colá-la aqui. Agora sim, a gente vai pegar o meio aqui e o outro meio e vamos apertar bem forte. Já está ficando bem lindinho. Agora, nós vamos fazer o nosso coração. Então, nós vamos pegar a moedinha. Vamos fazer um círculo em volta da moedinha. Vamos marcar aqui. Vamos fazer outro do ladinho. E agora é só fazer esse biquinho aqui e cortar. Vou cortar um pouquinho menor, tá, gente? Porque o meu retalho aqui de EVA estava bem pequenininho. Prontinho. Vamos colar ele. No branco. Vamos deixar ele aqui colando. E vamos colar o nosso olhinho. Agora, já podemos cortar aqui. Nós vamos cortar deixando aqui uma bordinha pra fora. A mesma coisa do nosso olhinho. A gente não vai cortar rentinho. A gente quer que apareça esse preto. Se você não tiver esse olhinho, você pode fazer de EVA. Vai ficar lindo do mesmo jeito, tá? Igual o pompomzinho do nariz. Você pode fazer uma bolinha de EVA. Colocar ela no ferro. Que ela vai ficar redondinha. Se você já viu alguns vídeos daqui da Tia Lini, você deve ter visto várias peças que a gente faz com ferro. Então, gente, olha. Essa parte já tá prontinha. Agora a gente vai escolher aqui, olha, qual o lado mais propício pra gente colar o nosso olhinho. E eu vou escolher esse lado aqui. De jeito é bem bonitinho. Vamos lá. Você pode botar a sobrancelha também se quiser. Vamos ver o meinho dele aqui, na direção aqui do nariz. E vamos pôr o nosso coração. Pode ajeitar aqui atrás. E já tá pronta a nossa ponteirinha. E esse é o nosso vídeo de hoje, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E se você gostou, deixe aí a sua curtida. Porque é importante pro nosso canal. Ajuda ele a crescer. Escreva um comentário se você gostou. Se inscreva no nosso canal pra não perder as próximas dicas. Um beijinho no seu coração, pessoal. E até o próximo vídeo. Tchauzinho! Tchauzinho!